Com muito prazer, o tema da semana é gravidez na adolescência, os perigos para a saúde, as dificuldades enfrentadas em uma gravidez não planejada, como a chegada de um bebê vai afetar o plano de vida desses jovens e de que recursos eles dispõem para assumir essa responsabilidade. Para falar sobre isso, convidamos a psicóloga Meire Fontes. TV Anísio Teixeira, televisão mais educação. TV Anísio Teixeira